Olá, já voltei, estamos aqui ainda ao vivo na primeira Copa ASTC de Taekwondo, mais uma modalidade especial e diferente do lado da mestre Níria. Boa tarde. Passa para o pessoal que está do outro lado da telinha, que está aí assistindo, muitas pessoas até se confundem, penso que é uma frente, sei lá, no caso ele está roteando para a câmera e a imagem está sendo embaixo, então muita gente está perguntando assim, porque os bastidores já sabem que você está aqui participando, muitas pessoas estão perguntando, então assim, achando até interessante, porque uma mulher numa competição dessa, passa para o pessoal também que já tem muitas pessoas que tem um certo preconceito e outros tem um certo receio de participar dessa modalidade. Realmente é. Muita gente tem preconceito ou receio, principalmente quando é mulher. Mas essa é uma modalidade que já vem crescendo há poucos anos, aliás. Está engatinhando ainda, principalmente aqui no Nordeste, mas com o trabalho dos mestres aqui, nas próximas competições vai ter também, eu espero que venham mais mulheres, porque, principalmente no Conselho Reconhecido, tem poucas mulheres aqui no Nordeste. A gente vê mais homens, mas daqui a pouco a gente vai conseguir crescer mais essa modalidade, e botar mais mulheres, mais homens, e empaticar uma condição bem legal. Pergunta que não quer calar. Você como mestre, lá na sua localidade, onde você está, para que o seu endereço da academia, horários, rede social, telefone no WhatsApp, para que o pessoal, jovens, enfim, mulheres e músicas que não participam da academia? No momento, a gente não está com a academia aberta. Eu sou da cidade de Areia Branca. Eu sou, além de professora de Taekwondo, eu sou profissional da Educação Física também. No momento, eu estou mais na parte da Educação Física, porque a gente não abriu ainda o nosso espaço. A gente tinha bem antes, mas depois que iniciou a pandemia, a gente parou um tempo, e não conseguimos retornar ainda. Quem dava aula era eu, meu marido. O meu marido também, o que eu sou taekwondo, ele é terceiro dano. Mas, daqui a pouquinho, a gente vai conseguir retornar. E quem for de Areia Branca vai voltar a treinar. E a gente, com certeza, vai deixar crescer bem o que está indo lá na cidade de Areia Branca. Uma mensagem para as meninas e mulheres que estão do outro lado da telemetro acompanhando e assistindo. Gente, eu acredito que quando você quer alguma coisa, quando você bota na sua mente o que você vai fazer aqui, você consegue alcançar. Eu digo isso porque eu sou professora, sou mãe, sou esposa, dona de casa. E muita gente pergunta como é que eu consigo, como eu consigo conciliar tudo. Quando as pessoas me veem, que eu dou aula em academia de musculação, aí quando sabem que eu também sou professora taekwondo, treino taekwondo, vou competir, sou mãe, sou dona de casa, tudo. As pessoas perguntam, mulher, como é que você consegue conciliar? É assim, eu me organizo, o tempo me organizar para eu conseguir conciliar tudo. Mas minha paixão, minha paixão é a educação física, mas principalmente o taekwondo, porque eu comecei a estudar a educação física por causa do taekwondo. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso, acreditem em tudo o que vocês pretendem fazer. e acreditem e coloquem o prato que vocês vão conseguir. Já já eu volto, foi uma honra estar ali entrevistando esta tarde. Agradeço a todos que fazem parte da Rádio TV Educativa. Estamos passando de mais de duas mil pessoas assistindo essa transmissão aí, Brasil e o Mundo, Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Já já eu volto, não sai daí. TV Educativa, boa tarde. Obrigada. Obrigada.